Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos forjavam, da perpilhas do Tordilho Ouvimão mais poderosa, somo deles no Brasil Ouvimão mais poderosa, ouvimão mais poderosa, somo deles no Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Não tem mais limpe as falanges, que apresentam faça hostil Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Parabéns só brasileiros, já do narco varonil Do universo, entre as nações, resplandece ao Brasil Do universo, entre as nações, resplandece ao Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil V V V V V V V A CIDADE NO BRASIL 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 Nasce o sol a tos de julho, brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Vão tirados da alcoolmina, brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma, para a pátria defender O Brasil já tem jurado, independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei das campinas, de cabrito a pirajá Nossa fábria, hoje livre, dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações Já podeis da pátria, filhos Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade No horizonte do Brasil Já vaiou a liberdade Já vaiou a liberdade No horizonte do Brasil Grava gente brasileira, não te vá, tem que servir Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos forjavam, da perfilha astuto ardilho Ouvimão mais poderosa, somo deles no Brasil Ouvimão mais poderosa, ouvimão mais poderosa, somo deles no Brasil Brava gente brasileira, não te vá, tem que servir Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil